O que nós somos? Lula, Rasa, União, Senai, 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 União! Pelado! Pelado! Tem orgulho do seu nome. Ele define você. É a sua identidade. Sua marca no mundo. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única.